A vida é uma montanha russa de emoções, mas nada poderia te preparar para uma realidade tão cruel. O que começou como um conto de amor aos 15 anos de idade se transformou em uma teia complexa de traições e revelações perturbadoras. Prepare-se, esta história se tornará continuamente mais brutal à medida que é contada. Estou com meu marido desde os 15 anos. Fiquei grávida aos 17, e nos mudamos para a casa dos meus pais. Dei à luz a minha filha, agora com 22 anos. Casamos aos 18, logo em seguida. Agora tenho 40 anos, e ele, 41. Meus pais estão casados há 43 anos. Somos uma família grande, com seis irmãos. As três mais velhas são minhas irmãs. Os gêmeos têm 20 anos, e há outro irmão de 18 anos. Após o casamento, meu avô paterno faleceu e deixou sua casa estilo rancho para o meu pai. Meus avós construíram uma casa ao lado da dos meus pais quando se aposentaram. Meus pais decidiram nos deixar morar nesta casa, dizendo que seria minha herança. Meu marido e eu não tivemos problemas com isso e continuamos tendo mais filhos. Temos um filho de 20 anos e duas filhas, de 14 e 5 anos. Além disso, estou grávida do meu último filho, um menino que nascerá em abril. Eu achava que tinha um bom casamento, éramos íntimos mais de duas vezes por semana, fazíamos noites românticas, trocávamos presentes, e não brigávamos. No entanto, minha vida desabou na véspera de ano novo, quando retornei antecipadamente de uma viagem com amigas. Ao entrar no meu quarto, peguei minha mãe fazendo sexo com meu marido. Minha mãe gritou para que eu saísse do quarto deles, o que me abalou ainda mais. Infelizmente, minha filha mais velha também estava em casa, no quarto dela, se preparando para uma festa. Ela saiu correndo e testemunhou tudo. Viu a avó coberta por um lençol correndo para fora de nossa casa em direção a dela e bateu a porta. Minha filha ficou devastada e foi para a casa da minha irmã. Pedi a ela que não dissesse nada até que eu falasse primeiro com o meu marido. Naquela noite, perguntei a ele a verdade. Ele me contou que minha mãe o seduziu quando tínhamos 18 anos, enquanto morávamos na casa deles. Eles estavam tendo relações desprotegidas pelo menos uma vez por mês, por mais tempo do que estamos casados. Fiz as contas e fiquei horrorizada, pois a linha do tempo indicava que os gênios e o irmão mais novo poderiam ser filhos do meu marido. Liguei imediatamente para o meu pai e disse a ele para vir até minha casa sem minha mãe. Fiz meu marido confessar, e meu pai ficou devastado. Aparentemente, ele e minha mãe eram paixões do ensino médio também. Como era de se esperar, podíamos ouvir minha mãe gritando da casa dela quando ele a confrontou. Então, contei a minha irmã mais velha, e decidimos que ela faria uma festa para toda a família, convidando também a família do meu ex-marido. Na festa, pedi a minha filha mais velha para levar todas as crianças para o porão e colocar um filme, deixando apenas os filhos adultos e os irmãos. Então, contei a eles exatamente o que estava acontecendo. A maioria da família está do meu lado, exceto meus três irmãos mais novos, uma irmã e toda a família do ex-marido. Todos dizem que sou a vilã por expor isso publicamente. A notícia se espalhou, e a melhor amiga da minha mãe, que é líder na igreja dela, que também é a igreja da minha infância, me ligou para verificar. Minha mãe foi demitida do cargo de pastor infantil lá, e ela afirma que essencialmente arruinei sua reputação. Meu pai a expulsou, e agora ela está morando com uma das minhas irmãs. Por fim, meu pai insistiu em um teste de DNA para os três meninos mais novos antes de considerar qualquer coisa sobre o casamento deles. Agarre-se, porque os resultados foram horríveis. Os gêmeos são filhos biológicos do meu marido. Desde então, o expulsei, e ele está morando com os pais dele. Meu pai e eu estamos discutindo a possibilidade de eu me mudar para uma casa maior. Ele quer vender a casa do meu avô e me ajudar financeiramente a conseguir uma nova residência para que eu possa me livrar das lembranças. Meu marido está chocado e furioso comigo porque provei que ele agora é pai de sete filhos em vez dos cinco originais. Além disso, vou ficar com metade do negócio dele. Meu marido começou sua própria empresa de climatização há alguns anos, e nos primeiros cinco anos, o ajudei a estabelecer o negócio. Gerenciei o escritório completamente, e tirei tempo da minha carreira de professora para ajudá-lo a consolidar a empresa no meu estado. Todos os bens do casal, incluindo os negócios, serão divididos igualmente. Como a casa ainda estava no nome do meu pai, meu marido não receberá nenhum dinheiro da venda. Minha mãe também não receberá nada, pois os bens herdados não estão sujeitos à divisão em divórcios. Minha mãe também provavelmente não receberá pensão alimentícia, já que nosso estado não adota o divórcio sem culpa. Agora, mais de um mês após a separação, ainda estou extremamente amarga e irritada com minha mãe, especialmente por sua hipocrisia ao me chamar de vagabunda e envergonhar minha família quando ela é quem fez isso. Eu também desprezo meu ex com tudo o que há em mim agora, pois ele estava tendo relações íntimas tanto com minha mãe quanto comigo, às vezes indo para nossa cama minutos depois. Imagine estar feliz por estar grávida, e ainda mais quando compartilha uma gravidez com sua mãe. Eu achava isso tão fofo e divertido, mas na realidade ele engravidou minha mãe e menos de uma semana depois me engravidou. Então, ela estava carregando meus meio-irmãos. Ele quebrou toda a confiança que eu tinha nos homens e na fidelidade. Já contratei um bom advogado da firma que nos ajudou em questões financeiras, tanto para mim quanto para meu pai. E meu pai está ajudando a pagar por isso. Meus irmãos gênios, uma de minhas irmãs e toda a família do meu escortaram contato comigo e com meus filhos menores. Meus filhos basicamente perderam todos os avós, exceto meu pai, dois tios e uma tia do meu lado e os três irmãos do meu marido, tudo por causa dessa bagunça. Também desenvolvi úlceras e problemas digestivos por causa disso, então estou indo ao médico em breve, e estou em terapia desde a primeira semana de janeiro. Ofereci isso para meus dois filhos adultos, caso precisem de terapia familiar conosco. Mas eles estão fazendo terapia individual no momento. Minha filha de 14 anos sabe que estamos nos divorciando e por quê? Ela está furiosa com o pai dela, a ponto de eu ter dificuldade em enviá-la para a casa dele nos fins de semana. Sinto que ela tem idade suficiente para tomar uma decisão sobre isso, mas não quero prejudicar o relacionamento dela com o pai. Disse a todos os meus filhos que está tudo bem amar o pai deles, mesmo que ele me machucou. Mas os dois mais velhos estão decididos e cortaram contato com ele. Não direi aos meus mais novos até que sejam adolescentes. Então, vou contar a ele sobre o motivo do divórcio, e todos concordaram em não revelar nada até que eles sejam maduros o suficiente para entender. Quanto ao fato de eu não ter ideia de que esse caso estava acontecendo, meu marido confirmou que eles tinham relações íntimas no escritório da minha mãe na igreja. Eles faziam isso em seus carros, no motel, e mesmo na época em que estávamos construindo o negócio. Eles começaram a fazer isso rotineiramente no escritório dele quando voltei a lecionar. Eles também faziam isso em nossas casas, quando meu pai viajava a trabalho, ou quando eu estava fora da cidade. Foi uma pura coincidência eu ter voltado para casa um dia antes de uma viagem porque estava desconfortável estando quase sete meses grávida e só queria minha própria cama, apenas para descobrir. Se eu não os tivesse pego, eles continuariam esse caso, e isso é o que mais me deixa chateada. O fato de que a avó e o pai dos meus filhos se importavam tão pouco em destruir nossas famílias é o que não consigo superar. O mais difícil para mim é que minha própria mãe faria isso comigo, e continuaria fazendo isso por anos, sem se importar quando tudo explodisse na cara dela e que ela estaria destruindo toda a nossa família. Para piorar, meu marido confirmou em uma de nossas conversas mediadas que o caso começou quando, aparentemente, eu o deixei irritado. Ele não me contou, e em vez disso, desabafou com minha mãe quando estavam sozinhos. Ela o consolou, e eles tiveram relações íntimas. Ele gostou, e depois disso, a procurou. Ele disse que teria se divorciado de mim, mas sabia que perderia contato com ela. E como ele estava mais envolvido com ela nesse aspecto, escolheu continuar comigo. Ele me disse que eu era apenas uma substituta. De todas as traições e golpes baixos, essa declaração é o que me mantém acordada à noite. Atualização Eu tentei ao máximo seguir o caminho de um divórcio mediado, mas meu ex me disse ontem, por meio de seus advogados, que ele não acredita que o bebê que estou carregando seja dele. Aparentemente, ele quer um teste de DNA assim que o bebê nascer, porque não quer sustentar uma criança que não seja sua. Ele também acredita que eu rotineiramente o traí ao longo do nosso casamento, e que eu sabia sobre o caso dele em andamento e usei isso como desculpa para ter meus próprios casos. Nada disso é verdade, mas de certa forma eu gostaria que fosse, porque facilitaria o divórcio. Meu advogado basicamente me disse para me preparar para um divórcio longo, complicado, brutal e contestado, e que meu ex provavelmente vai tentar todas as táticas sujas possíveis para tornar minha vida ainda mais miserável. Tive uma conversa por telefone com minha tia hoje, e ela me disse que há uma história de traição na nossa família do lado deles. Minha avó traiu meu avô por anos, mas eles se reconciliaram. Minha tia mesma teve várias relações emocionais, mas ainda é casada com meu tio. Ela tentou culpar a genética pelo caso da minha mãe. Eu ri alto com a absurda tentativa dela de justificar sua traição. E agora minha tia está brava comigo por não aceitar suas explicações bobas para trair. Vou acrescentar que minha mãe compartilhou esses pensamentos. Meu pai e meu advogado dizem que eu deveria ouvi-la. Então, ainda estou considerando fazer isso, mas será logo antes de nos encontrarmos no início de março para estabelecer a custódia. Devo mencionar que, sentindo-me atrevida, perguntei à minha tia se ela poderia confirmar que, se minha mãe herdou o gene da traição, a quem ela o passou. E como a vovó conseguiu passá-lo para suas duas filhas? Então, com toda a transparência, provavelmente essa é a razão pela qual ela está chateada em retrospecto. Honestamente, perdi toda a simpatia por traidores depois disso. Atualização Então, um pequeno resumo. Meu ex me acusou de também ser infiel porque ele era e quer um teste de DNA quando nosso filho nascer. Minha tia expôs várias aventuras amorosas no lado da família da minha mãe e tentou afirmar que é genético e hereditário. Meu pai e meus advogados nos encorajaram a nos encontrar com minha mãe em busca de evidências e de encerramento, então vou explicar o que foram as respostas dela quando nos encontramos. Nós aprofundamos a conversa e discutimos suas escolhas. Eu me encontrei com minha mãe, meu pai e nossos advogados ontem à noite, essencialmente. Minha mãe disse que sabia que estava errado, mas gostava da atenção. As relações íntimas eram ótimas, e ela apreciava a emoção disso. Ela continuou se relacionando com meu pai porque gostava da estabilidade financeira e da vida despreocupada deles e queria permanecer casada. Ela propositalmente se relacionou com ele após cada encontro íntimo com meu ex, por que queria ter certeza de poder passar a criança como sendo dele se engravidasse. Ela também admitiu gostar da ideia de que meu ex aproveitava mais as relações íntimas com ela do que comigo. Em seguida, ela disse que está se mudando para a casa do meu ex e que convidou os meninos para morarem com eles. Os gêmeos a visitaram uma vez desde que o caso se tornou público e disseram a ela que não gostam do meu ex, e se recusam a tratá-lo como se fosse o pai deles. Ela teve a audácia de dizer que, eventualmente, eles vão se acostumar quando ela estiver casada com meu ex, e então ela terá sua família de volta. Eu ri alto e disse a ela que ela estava delirando e precisava de ajuda psiquiátrica. Então, eu disse a ela que estaria emitindo uma ordem de proteção contra ela para que não tivesse acesso aos meus filhos menores. Ela me chamou de vaca ciumenta e ingrata por não apreciar que ela não me abortou e me deixou viver. Ela disse que eu deveria ficar feliz por eles não me expulsarem quando cheguei em casa grávida. Ela teve até a audácia de dizer que eu deveria agradecer porque ela mantinha meu marido feliz quando eu não conseguia. Assim, ele não se divorciou de mim, e não me deixou como uma mãe solteira quebrada e danificada. Em seguida, ela disse ao meu pai que é a vítima, pois sofreu de depressão pós-parto após meu nascimento, e meu pai ignorou isso. Então, ela se sentiu sozinha e se sentiu justificada em me odiar e ter o caso. Depois de ouvir isso, você pensaria que essa é a última reviravolta dessa história, mas não é. Fica pior. Ela admitiu ter vários casos desde seis meses após eu nascer até a véspera de ano novo. Ela enfatizou que ainda estaria fazendo isso se eu não tivesse arruinado tudo. Então, minhas irmãs de 38 e 34 anos podem não ser do meu pai também. Meu pai está ainda mais desolado e furioso. Mas tivemos nossos advogados presentes e gravamos tudo. Meu pai já entrou em contato com meus irmãos, mas, para surpresa de ninguém, acho que minha irmã de 38 anos já sabia que era uma possibilidade, porque minha mãe contou sobre ambos os casos quando os gênios nasceram. Quando ela ouviu isso, deve ter pensado que eles podem não ser filhos do meu pai e escolheu esconder isso de nós. Meu pai está arrasado com isso ainda mais do que perder o relacionamento com minha mãe. Não tenho certeza se o relacionamento dele se recuperará. Sinceramente, não faço ideia do que há de errado com minha irmã de 38 anos. Minha outra irmã, que tem 34 anos, não quer um teste de paternidade, e disse que nosso pai sempre será seu pai. Meu pai está bem com isso. Enviei uma mensagem para meu ex por meio do meu advogado. A notificação dizia que eu estaria emitindo uma ordem de proteção amanhã para que meus filhos não precisem ir à casa do meu ex se minha mãe estiver lá. Nenhum dos dois tentou encontrar uma nova moradia. Então, acho que ela está planejando se mudar para a casa dos ex-sogros. Realmente não quero meus filhos perto dessa bagunça. Ele ainda não respondeu, mas neste ponto, realmente não me importo com o que ele quer. Um pequeno detalhe, eu os expus nas redes sociais, falando abertamente sobre o que fizeram. Minha família sabe das postagens nas redes sociais, assim como os advogados, mas meu ex e minha mãe, a quem prefiro chamar de doadora de óvulos, não tem chance de um bom resultado no divórcio. Então, vou ser mesquinha e aproveitar a raiva deles por serem expostos, então, vou deixar lá. Eles podem remoer na própria sujeira e saber que não apenas nossa cidade acha que são terríveis, mas o mundo também. E tenho permissão da minha irmã mais nova para compartilhar o que aconteceu. Realmente não me importo com o que minha irmã de 38 anos pensa. Atualização. Eu dei à luz ao meu filho no início de abril. Ele está saudável e eu não tive complicações de saúde. No final de março, consegui a custódia temporária, física e legal completa dos meus filhos. Minha filha de 14 anos me perguntou se eu estaria disposta a fazer terapia familiar com ela e seu pai. Eu não queria fazer isso. Eu resisti. Mas eventualmente escolhi fazê-lo pelo bem da minha filha e sua necessidade de processar tudo, e esperançosamente, seguir em frente. Aprendi muito mais sobre a relação entre meu ex e minha doadora de óvulos devido às tarefas que o terapeuta nos deu. Meu ex revelou mais coisas que eu acreditava serem verdadeiras. Minha mãe realmente tentou seduzi-lo muito antes de atingirmos a maioridade. De acordo com o relato do meu ex, quando minha doadora de óvulos assumiu o grupo juvenil, eu tinha 15 anos e ele estava há alguns meses de completar 16 anos. O processo de manipulação começou. Depois ela aconselhava e ficava sós com ele, porque ele precisava. Eles se beijaram em algum momento quando ele ainda tinha 15 anos, e isso foi tudo o que fizeram. Ou seja, eles se beijavam durante essas sessões. Até ele completar 18 anos. Foi bem na época do primeiro beijo que minha mãe o convenceu a me chamar para sair e namorar, para que pudessem continuar se encontrando sem levantar suspeitas sobre essa revelação. Eu fiquei devastada. Todo o meu relacionamento foi construído sobre uma mentira, e meu marido nunca me amou, e também sentiu um alívio ao saber que eu não tinha absolutamente nada a ver com o caso deles. A razão pela qual acredito que isso seja verdade é que, quando ele me chamou para sair, eu precisava da permissão dos meus pais para namorar. Na época, a regra era que ninguém poderia namorar antes dos 16 anos. Minha mãe brigou por mim, pelo menos foi o que eu pensei. Começamos a namorar logo depois que ele completou 16 anos. A linha do tempo se encaixa. Meu pai está atualmente investigando possíveis outros casos de abuso e manipulação com a ajuda dos funcionários da igreja. Nada foi descoberto, e sinceramente, embora eu odeie minha mãe, acho difícil acreditar que ela teria energia para manter vários casos com outros garotos mais jovens. Acredito que ela o seduziu, sabendo que eu gostava dele e queria se sentir superior a mim. Olhando para trás, tudo isso faz sentido. O tratamento dela comigo e meus filhos em relação aos outros netos dela. Acredito que tudo isso foi um caso muito perturbador de narcisismo, em que ela estava me punindo por arruinar a vida dela. Eles não tiveram relações sexuais completas até ele completar 18 anos, e acho que isso foi o presente de aniversário dele e dela. Minha filha de 22 anos e meu filho de 20 anos ainda não estão falando com ele, o que ele compreende e entende. Provavelmente nunca vão retomar o contato com ele. Os gêmeos e eu agora estamos reconciliados completamente. Agora minha mãe má, a doadora de óvulos. Após a última ligação com minha tia, cortei o contato com ela e minha avó. Eu estava cansada da minha tia tentando me fazer sentir culpada por não falar com minha doadora de óvulos. Minha avó tem outro problema e está começando a mostrar sinais de demência e senilidade. Ela ainda está assediando minha doadora de óvulos e a chamando de vagabunda da Babilônia, o que eu aceito. Mas as outras coisas que ela está fazendo e dizendo não são algo que eu queira adicionar à minha vida de estresse. Duas das minhas boas irmãs foram as que me ajudaram com o plano de trabalho de parto e parto. Meu ex sabia quais eram os planos, mas também sabia que eu não queria que ele estivesse no hospital até que eu já tivesse dado à luz, e estivesse em um lugar melhor para ele conhecer seu filho. Ele concordou com isso. No dia em que entrei em trabalho de parto, uma das minhas boas irmãs levou meus dois filhos mais novos para a casa dela, enquanto a outra ficou comigo. Aparentemente, minha filha de 14 anos precisava de algo da escola e pediu ao meu ex para pegar, já que ele ainda estava na lista oficial de retirada, ele não está mais, e deixar na casa da minha irmã. Minha doadora de óvulos estava com ele quando ele atendeu a ligação. Ele se recusou a deixá-la ir junto, já que eu não queria que meus filhos ficassem perto dela. Ela aparentemente o seguiu de carro até a loja e depois até a casa da minha irmã. Lá, ela fez um escândalo no gramado da frente da casa da minha irmã. Meu ex terminou com ela e disse que ela era drama demais e simplesmente não valia mais a pena. Ela voou em um acesso de raiva, o atacou fisicamente e começou a destruir coisas no quintal da minha irmã. Os policiais foram chamados, e minha doadora de óvulos foi presa por violência doméstica. Nesse ponto, meu ex, minha irmã e eu todos emitimos ordens de proteção contra ela devido à instabilidade na situação. Meu ex se mudou para um apartamento próximo à empresa de climatização. Minha filha de 14 anos decidiu não perdoá-lo e disse a ele que não queria estar perto dele no momento. Então, apenas meu filho de 5 anos visita meu ex. Estabelecemos contato por meio de um aplicativo de custódia, e revisitaremos a questão da custódia em junho. Eu buscarei a custódia legal e física completa, até que meu ex possa me provar que fez a terapia e o tratamento necessários. Ainda odeio meu ex com toda a minha essência pelo que ele fez a mim desde que eu tinha 15 anos até recentemente. Mas odeio minha doadora de óvulos muito mais pelo que ela fez a todos nós. Tenho alguma simpatia por ele e realmente quero que ele fique bem pelo bem dos meus filhos mais novos. Sim, ele conheceu seu filho recém-nascido. Ele o conheceu na noite em que dei à luz. Também permiti que seus pais e irmãos o conhecessem. Os pais dele e eu estamos atualmente elaborando planos para que a filha de 14 anos e a de 5 anos tenham tempo com eles, bem como momentos em que podem visitar meu recém-nascido. Meu ex tem permissão para visitação supervisionada neste momento, não uma visitação ordenada pelo tribunal. Mas meus desejos, aos quais ele está aderindo, incluem terapia e reabilitação e tempo regular com a criança de 5 anos. Ele tem acesso ao nosso recém-nascido pelo menos uma vez por semana, se ele vier com seus pais, se desejar. Ele viu seu filho pelo menos 6 vezes desde que dei à luz e 3 na minha presença. Estamos reconstruindo lentamente a comunicação civilizada. Quanto aos outros procedimentos de divórcio, ele concordou com um divórcio mediado e sem contestação. E eu vou receber metade de tudo, incluindo o negócio. Estou escolhendo vender minhas ações para um dos colegas de trabalho do meu ex que deseja se tornar um parceiro. O ex está feliz com isso. E ficarei feliz em me livrar completamente de qualquer ligação com o meu ex. Meu pai conseguiu vender minha antiga casa. Nem mesmo foi listada com o nosso corretor. Agora, uma família está interessada e começamos a procurar casa cerca de 45 minutos longe do meu pai. Quanto à doadora de óvulos, ela se escondeu. Quando os gêmeos disseram a ela inequivocamente que nunca viveriam com ela e que não queriam nada com ela, especialmente depois de ela ter sido presa, ela começou a culpar e a fazer chantagem emocional. Agora, ela está contestando o divórcio do meu pai e só fala com ele por meio de seu advogado. Quanto à minha irmã de 38 anos, ela teve um despertar com toda essa situação quando minha mãe a ligou e a repreendeu por 45 minutos por não tirá-la da cadeia. Aparentemente, essa irmã tem passado por problemas de fertilidade, como eu disse. Eu não falo com ela e não tinha ideia. E ela estava estressada, ansiosa e se sentindo mal consigo mesma, razão pela qual permitiu que nossa doadora de óvulos a manipulasse, porque se sentia bem consigo mesma quando recebia toda a atenção positiva. Quando ela não estava disposta a pagar o dinheiro para tirá-la da prisão, pois ela e seu parceiro estavam economizando para outro ciclo de fertilização in vitro, ela percebeu que estava sendo manipulada e entrou em contato comigo. Começamos a falar novamente aos poucos, mas ela está ao meu lado em relação a tudo isso. Ela também está falando com meu pai novamente, o que, para o bem dele, me deixa feliz que ele esteja conseguindo reconectar com ela. Quanto ao teste de DNA, o fizemos algumas semanas atrás, e é claro, ele é definitivamente do meu ex. A mãe da autora é completamente... desequilibrada e sem caráter por fazer toda essa coisa de sedução só para ficar com um garoto mais jovem. E é deplorável ela não se importar em destruir a própria família com isso. De certa forma, eu acredito que o ex-marido da autora também foi uma vítima. Ele tinha apenas 15 anos quando toda a manipulação começou. Espero que a autora e sua família estejam bem e se cuidando, porque essa bagunça é traumática o suficiente para todos. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho